bom dia pessoal esse é o produto que está anunciado aqui no link certo se você fizer a compra adquirir você vai estar adquirindo esse produto novo embalado ok quatro tipos temos esse temos esse ok temos esse obrigado esse é o produto novo embalado não foi aberto certo chupetas engraçadas formato ortodôntico viu ó bico dela formato ortodôntico ok valeu obrigado